Tava dando dinheiro Como é que porra? A fazenda não vai dar dinheiro Ó, ó o comunicado aí senhor, desculpa interromper aí ó Qual? Comunicado... Corola Branco que está assaltando o caixa eletrônico Entrou favela aqui próximo da linha vermelha PRF Informa É ele mesmo viu? Corola Branco Correto Pessoa, não sei que favela é essa Próximo da linha vermelha É a Pedreira? Oh, cadê a seta doidão? Tá que pariu Caraca, não sai jogando Caramba, acho que ele dormiu ali Dormiu no volante, dormiu no volante Dormiu no volante, dormiu no volante Tinha que eu vou aplicar uma multa nele Tem guarda municipal porra? Tem que dar ele porra Se fermerda tem que dar ele porra Não tem essa não Major, tem essa porra de guarda não Mano, um porra Aplicar multa porra Na minha eco Ai, mas vou te falar esse Aprendi, pô Multa assim, vai dar multa O cara vai reclamar, vai ter processo Foda essa multa Processo o que? Ih, essa porra tá vendo muito filme, Conor Ih, o cara vai entrar lá com recurso pra anular a porra da multa Fala ai Major, como é que resolve o recurso Dois e dois é o que, capitão? Dois e dois é quatro e... O Xandão tá bolado, pô Pô Dá multa pra tu ver se eu precisar Caralho, o Xandão fica maluco Pô, como é que esse papo não? Cê fica fazendo esse escoço de... Tira esse craje ai Caraca 3192, patambo 2 Centro do Serviciário de Maré Quartuno Guarnição, primeiro-tenente Mazadel Sargento Feliz Sargento Fábio Soldado Viana Ai coronel, tinha bem que falar com esses moleques do patambo 2 É o que que deu velho, eles estavam me perguntando e eu nem sei o que aconteceu O que que eu queria falar com eles É Tu não tá sabendo do qual foi do caô 3, mais de 4 ocorrência com morte Porra, qual é coronel? Pô, na área... É por isso que a machia criminal tá horrível Vão foder a gente, coronel Pô, meu irmão Aí depois eu chamo pra conversar, o camarada fala Ah, o capitão é chato pra caralho Eu sou chato pra caralho, mas tô pensando no futuro, pô Eu acordo com o meu olho, não acordo com o dele não, pô Pô, meu irmão Sabe que o último comandante saiu do batalhão? Porque é por causa do bagulho da Marielle lá, né cara? A imprensa começou a falar que era o batalhão da morte Bagulho doido, filho O comandante saiu do batalhão, filho Aí eu não posso perder com isso aqui não Pô, meu irmão, mas não tem jeito não, filho A imprensa cá em cima já era Zero, o Bravo tá de volta ao patrulhamento, correto? É por isso que o choque vem pra cá direto, irmão É por isso que tu viu o choque direto aí na Brasil, entendeu? Toda hora ocorrência, ocorrência Toda hora lá na P5 lá, Instagram Ah, patamo dois Apreende dois fuzil Três mortos Pô, tá maluco Já deu papo pra aquele porra daquele Sargento Ribas lá Falei, camarada, se tu botar morto, eu vou te comer na porrada É neutralizado, porra É neutralizado, porra Pô, tudo errado, irmão Tá ficando maluco Os caras gostam Os caras gostam, os caras gostam lá, porra Pô, meu estresse do cara com ele lá Vim o camarada postando foto lá Na história lá Ah, meu, meu, como é que ele tá comigo? Meu Facebook é privado, não tem ver O BRF aqui me informa que É uma Mercedes branca aí Fazendo... Foto dos caixas aí, correto E correndo pra favela Pô, ele tinha falado Corolla, agora é Mercedes Ele informou o modelo do veículo Mas sabe que é uma Mercedes branca aí O modelo? Tem relação com a denúncia do Corolla branco? Ou não? Olha, até onde o Patamo aqui sabe O Patamo aqui sabe que É que são amigos aí, correto? Formaram que os veículos estão na mesma favela Então são dois veículos, então Tem emplacamento dentro do... Então, se eu me lembro bem O Corolla é a favela da pedreira 0-4 ou alguma coisa Talvez você não é o mesmo dono O mesmo dono do temporal Coeta, velho É o complexo da pedreira, pô Onde é isso aí agora? Ah, tá A última vez que eu parei lá Foi no meu primeiro dia de serviço A bala voou, tá? No primeiro dia a gente foi pra lá A bala voou Teve um oficial até que foi machucado Tomou um tiro no braço, mas tá bem já Novinho, eu acho Na polícia é bom, né? Pegar uma adrenalina Traumatiza, né? Vou te falar, capitão, de coração Ficou gostosinho, tá? Não, isso aí é porque o cara tem o tiro assim O cara gosta, né? O negócio, meu irmão, falar pra tu Perguntar a maioria dos polícia pra sair Primeiro dia deles também foi operação Filho Pode chegar mais antigo aí Acabou só quer saber de... E hoje é outro mundo, né? Polícia hoje é outro mundo Na minha época eu subia lá de Canela Seca Meu irmão Ina Iê, meu irmão Iê Pô, não é de escopeta Mas vou te falar O Cefap tá diferente Sabe por quê? O camarada ali é... O Cefap é o quê? Nove meses ali que o cara tá aprendendo mesmo Mas o camarada na hora que chega na pista é outra parada É outro negócio Tudo que ele aprendeu, meu irmão Se não tiver a técnica e a prática, filho Não tem jeito É Correto Tá dando pra perceber isso aí, sim Ah, agora... Antigamente Antigamente Quando a... A Expo lá, né? Antigamente era escola, né? De oficiais Então o camarada ele fazia, porra Três anos de academia, mano O camarada ficava, porra Um robô Mas chegava na pista Ainda travava, porra Três anos, hein? De academia Três anos Agora é dois anos, porra Reduziram? Cefap agora é dois anos, porra E tu acha que o camarada... Porra Não dá certo, não, porra Porra, lá no Exército lá é cinco anos, porra A polícia é dois, porra Ainda mais a realidade do Rio de Janeiro do jeito que tá hoje em dia É, porra, não dá, não É o que eu falo, meu irmão Eu sou crítico pra caramba Muita gente não gosta do que eu falo Mas o Rio de Janeiro não se resolve com a polícia, porra Não tem como, porra Segurança pública não se resolve com a polícia, não, porra Isso aí já é provado e constatado, porra Essa porra é complexo demais Pode fazer o que for o PP, pode fazer a porra toda Não resolve, não resolve O Rio é muito grande, porra E tem pessoas coniventes, porra Por isso que não resolve Sempre Sempre terá É quando o vagabundo novi tá lá querendo fazer diferente Joga o cara lá no PP É isso aí O camarada chega lá querendo peitar todo mundo O cara tem que rezar pra sair vivo É Quando sai vivo é porque trocou de PP Filho Já tá marcado lá dentro Pior quando ele joga aí Joga lá pro oitavo lá, lá na terceira cia lá Lá dá diviso com o Espírito Santo lá Meu Deus O cara some do GPS O cara some do mapa O cara some Mas é bom pra aposentar né Major Eu por exemplo Se eu pudesse Porra eu gosto daqui Gosto de você só pra colarada Com certeza Mas porra Joga lá pra uma cidadezinha tranquila Terezó Na hora de aposentar meu irmão Na hora de colocar o pijão é isso mesmo É, se na hora de te aposentar Petrópolis, Terezópolis, Taipava Coisa linda aí Porra Se gostar de praia Região dos Lagos É porra Joga um amigo lá agora porra Ficar aqui nessa batida Porra não tem pra mim não entendeu As vezes eu porra Fico meio bolado Não dá né comandante O senhor sabe né Coronel Meu irmão chega pra todo mundo Pô Coronel E a aposentadoria Vai ser porra Pô meu irmão Aposentadoria filho Pra mim aposentar vai demorar É muito ainda Tá muito pô Tá novo Se você aposenta Não como um caixão Ah Pô Quando eu pegar um comandante geral aí né Coronel Tem que pegar pô História demais pô Essa comunidade aqui é qual senhor? É a Pedreira né É essa aqui é o complexo da Pedreira Que legal Paré zero Você dobravo acabou iniciando um confronto com o Carioca Que abriu o tiro aqui contra a Guarnição E o mesmo já foi Já foi imobilizado Já foi contido aqui, correto? Cês ainda vem? Tão do pirô mesmo Porra Deu o cara armado Que tá maluco Porra Porra Tá olhando que é sua polícia porra Foda Portinho falar meu irmão Porra Pô meu irmão Vai aposentar aqui Aqui eu não vou me aposentar não Tenho certeza disso Filho No 41 Não foi aqui que apotaram o caminho esse dia? Pô esse gelo lá na frente Não tô ligado não Tá lá na frente porra Que deu o caô lá do caminhão lá Carga roubada Porra A Gabundo levou o pneu tudinho Tinha uma VTR aí que tava atrás de nós Acho que ela parou lá na porta da favela lá Não seguiu não É tipo eles mesmo Tinto que eles mesmo Tinto que eles mesmo O Serói tá assistindo Cê vai ouvir muito Marezero visual da Mercedes Branca Sigo na companhia Marezero Lateral da comunidade perto do lago Ah e foram eles que pararam lá Positivo O Patamon vai no apoio aí Os senhores O Bravo também tá indo no apoio aí Foi daqui que modulou ou não né? Foi Sim, possivelmente Fazer a segunda é assim Deve ser a abertura aqui né Retornando no sentido da comunidade da segunda companhia Marezero Marezero Perto do lago Positivo Não deu o tempo Tem um Não deu o tempo Segunda companhia comunidade do lago Entrou Marezero Calma calma Desce 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 Cuidado da parte alta da comunidade aqui, esteve exame. Tive um barulho de moto do lado de fora da comunidade. Positivo, positivo. Mesmo que voltou aqui. Coronel, tá vendo aí? Forme. Calma aqui na frente, quando for pra voltar você é vivo. Tô na viatura. Batou outra polícia. Bora, bora, até rápido. Fui. Botou. Deixe comigo, deixe comigo, deixe comigo. Embarca lá, embarca lá. Até na nossa. Vamos. Vamo. Vamo embora, equipe do Gat. Aqui é doideira mesmo, aqui dá pra não ficar de bobeira não, pô. Coloca ele aqui depois embaixo. 3-0, põe fome aí, empatamos dois. Deslocando o hospital, é correto, com dois policiales baleados aí. Vamos. Bora, 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 bora. Gat embarcando, centro da favela, hein. Vamos. Todo mundo saindo aí. Bora, 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 bora. Tô sentindo a direção puxando muito pra esquerda, velho. Tem, 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 tem. Vai mais pra frente não? Não, não, na ponte aqui tá bom, na ponte aqui tá bom, tem desenrolada não. Vale, que nem vai parar pra cimbar aí. Ai, não, não, não. Vai. Tchau.